Olá motociclistas, eu sou Michael Pimenta e nesse vídeo irei mostrar a futura proposta da montadora Suzuki em parceria com a Hanjoey para lançar a sua mais nova moto para concorrer com a Yamaha MT-03 e a Kawasaki Z300. Confira o vídeo e veja que bela moto em breve veremos rodando nas ruas do nosso Brasil. A Hanjoey entrou com um registro no escritório de patentes norte-americano que pode tornar possível a Suzuki HJ300 em outros mercados. Uma pequena Nakt de estilo esportivo equipada com motor dois cilindros paralelos, configuração semelhante a de outros modelos de mesma proposta, como a Kawasaki Z300 e a Yamaha MT-03. Como podemos ver, ela lembra muito as Nakt da linhagem GSX-S, como as versões de 750 e 1000 centímetros cúbicos. Aliás, a semelhança das linhas é tanta, se desconsiderar a roda dianteira com apenas um disco de freio, podemos confundir com a GSX-750, considerando a parceria entre a Hanjoey e a Suzuki em modelos menores de 500 centímetros cúbicos, como a Inazuma e outros projetos mais recentes como a GSX-250R e a V-Strom 250, essa moto provavelmente se tornará a futura GSX-S 300, pois seria uma forma da marca faturar nesse segmento que está em crescimento e já chamou a atenção de outras grandes montadoras, como por exemplo a BMW e seus modelos de 310 centímetros cúbicos, que por sinal eu já tenho um vídeo falando deles, ele é esse que está aparecendo aqui nos cards, e também irá aparecer no final do vídeo como sugestão, não deixe de conferir. Mas voltando a GSX-S 300, quer dizer, a HJ300, o que você achou dela? Acha que terá chance nesse mercado das 300 tão concorrível? Comente aqui no vídeo o que você achou e espera dela, como preço, manutenção, cores, acessórios. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois você ajuda muito o canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreva agora e nos fortaleça com sua inscrição. Ela faz uma diferença enorme aqui para o canal. E claro, não se esqueça de marcar as notificações, para não perder nenhuma postagem e promoção aqui do canal. Dito tudo isso, desejo a todos que fiquem na santa paz e proteção de Deus. E uma vez mais, muito obrigado pela atenção. Tchau!